Música Se vocês vão precisar de uma superfície redonda, eu escolhi a tampa de uma latinha de biscoito. E aí é só encapar essa tampa com EVA verde. Pegue uma lata de batata e encape com EVA branco. E aí eu comecei a colar com a cor do EVA específico a parte da frente do farol da Patrulha Canina. E eu vou deixar os moldes lá no blog e vai estar aqui abaixo no box de informações o link. Música Pegue a outra parte da lata e encape com EVA azul claro. Faça com EVA branco a porta e as janelas da torre. E aí é só ir colando em volta do EVA azul. Música E aí é só colar a parte de cima na torre. Música Para finalizar e fechar essa lata, eu peguei o molde em um papelão e encapei com EVA vermelho. Música Para esconder a junção do vermelho e do azul e dar um acabamento, eu coloquei uma tirinha de EVA amarelo. Música Música Para fazer essa antena, é só pegar um EVA e enrolar. E colar um no outro. Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Música 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 Música